Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquídeas.com E hoje eu vou apresentar pra você a belíssima orquídea cara de macaco Chegaram tolceiras bem encorpadas, olha como vieram bonitas, gente Ela é uma planta que tem um cultivo um pouco delicado, a floração desse ano já passou Tá vendo? As hastes estão sequinhas Tá? Orquídea cara de macaco tá em promoção por R$49,90 São poucas unidades, tá gente? Não tem mais muito dessa planta não Poucas unidades, então quem tiver interesse já clica aí e garante o seu Não é uma planta de porte alto, uma planta aí com cerca de 15cm de altura Então, garante aí a sua, vale a pena, linda demais Uma planta que geralmente custa caro, a gente conseguiu trazer um preço bem interessante pra vocês Jogar pelo tamanho da planta, tá bem encorpada E a floração dela tá aí na tela, tá? Então, orquídea cara de macaco R$49,90 Só clicar aí e garantir a sua E aí E aí Obrigado.